E aí galera, tô aqui ó, transformei cara ó, haha moleque, tô no Ark agora cara, tô no Ark, quem diria né, realizei meu sonho de estar aqui no Ark, mas porque tá essa cadeira aqui, não tô entendendo né, haha Galera eu sou palhaço né véi, pode falar, eu sou palhaço, mas eu sou bonito pelo menos né não, eu sou bonito, bem vindos a mais um episódio de Ark Evolution Bora parar de coisa, o que? Você tá rindo de novo galera, o que tá acontecendo hoje? Cadê o Fred, Rodrigo? Cadê o Fred? Olha o Fred aí Ixi, cadê o Fred cara? Fred meu filho, tá onde? Volta aqui velho do céu, vou pra aqui, ô galera, peraí, peraí, peraí que o Fred tá caindo aqui atrás, olha pra isso, volta aqui hein Fred, meu Deus, fica aqui Fred, ó, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, isso, prontinho, prontinho, pronto, acabou, acabou a interrupção, vai pro vídeo logo Galera, galera, vocês aí de casa já sabem o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu fiz no episódio anterior Consegui, consegui acabar com a selvagem, graças a Deus, mas tem um... tem uma pessoinha ainda que tá solta né galera, várias pessoas que querem acabar comigo, isso mesmo, a Akatsuki tá atrás de mim ainda galera, e eles não vão sossegar enquanto eles não conseguirem acabar comigo, isso mesmo, então o que eu vou fazer? Só que, daqui que a Akatsuki vem, eu acho que vai demorar um... vai demorar um pouco galera, beleza? Como vocês já sabem, se você assiste Naruto, vocês sabem, a Akatsuki demora um tempinho pra poder atacar novamente galera, eles sempre se preparam, eles não atacam assim do nada tá? Eles sempre se preparam, então, eu acho que eu vou ter um tempinho pra poder preparar algumas coisas, e hoje, eu vou atrás de várias aves galera, eu postei aqui que eu fiz esse aviário galera A galera fica falando, Rodrigo, o aviário está puro, Rodrigo, o aviário não tem ninguém, pois é galera, então eu vou colocar uns... umas aves aqui dentro, vou atrás de alguns pteranodontes, alguns tropeognatos, e vou colocar tudo aqui dentro, tá? Vou deixar tudo solto aqui, pro bicho pegar aqui dentro galera, olha aí ó, tá vendo? Tá vazio, vai ter... só tem esse pteranodonte aqui, alfa, que é um nível bem alto, bem forte, tá? Assim, 245 por um alfa, é muito forte, e vou atrás de outra, de vários outros pteranodontes, vou colocar tudo aqui dentro, deixa eu ver quantas pokebolas eu tenho, tenho duas, três, quatro, tenho quatro pokebolas, eu vou domar umas seis aves, uns seis pteranodontes, eu acho que já está de bom tamanho Eita galera, olha o que tem ali galera, eita, olha o perigo cara, um raptor alfa, quem que eu pego pra acabar com esse raptor alfa galera? Comenta aí Quem eu posso usar pra acabar com o raptor alfa que invadiu ali a nossa... tem dois? Eita galera, parece que... alguém jogou aqui esse raptor alfa aqui dentro, véi É mesmo, é? Aí tem hein galera, alguém jogou esse raptor alfa aqui, eu quero saber onde é que está meu feroxzinho cara, acho que ele está lá em cima, deixa eu pegar meu... eu acho que eu vou com a mata taba ou com o divino ferox, porque eu vou com o divino ferox, o divino ferox já dá pra gente acabar com aquele raptor alfa, deixa eu upar mais um pouquinho aqui Divino ferox é divino ferox, né véi, brabíssimo Hihi, vamos lá, e... toma, bombada aí ó Um tiro, véi, já acabou com o raptor alfa, nossa véi, eu pensei que ele era demais né galera, pensei que era mais coisa, mas... não foi de nada não Não deu pra nada, velho, que isso Vamos lá, vamos abrir aqui, deixa eu ver como é que está meu bebê giga, o nosso bebê velonassal já cresceu, como vocês já sabem Giga 36 já se alimentado, a mão, azulberry Vixe, o nosso... o nosso dignotossauro que é azulberry cara, azulberry véi Eu tenho azulberry, por sorte eu tenho azulberry Boa, aí ó, alimentei Ó, esse dignotossauro aqui galera, vai ficar brabíssimo, véi, por quê? A afinidade dele está ótima, véi, ótima mesmo galera Tá bom? Vamos ver aqui Deixa eu ver como é que está as coisas aqui Olha aí ó, 75% de afinidade Só essas apostas... esse 75% aqui já me ajuda muito, véi, muito mesmo, família Vocês não tem noção, véi Vamos lá? E... antes de ir lá eu vou dar uma ajeitada no meu zoológico, tá? Vou crescer ele um pouquinho mais, que vocês estavam pedindo Tomei vergonha na cara e estou começando a melhorar o meu zoológico Já fiz o aviário Mas, vamos melhorar um pouquinho o zoológico Vamos farmar um pouco E logo depois, vamos atrás dos nossos piteranodontes Galera, depois de muito tempo aqui ó, fiz mais um paddockzinho aqui Fiz mais um pequenininho aqui, que vai vir as najas E esse paddock aqui ó, vou crescer até chegar na água Porque eu quero colocar aquelas najas na água, galera, véi Eu parei aqui e fui lá dar banho na moana, galera Véi, vocês não sabem como é que dá banho, querendo Que criança, como é que é? Acho que já estou suando, ó, pingando suor Esse Indominus Rex vai ficar junto com esse de cá Tem alguns paddocks que estão vazios Então, está na hora de desocupar tudo Esses bichos, está tudo lá de fora, cara Tem que arrumar tudo isso aqui Tem que arrumar, cara Tem que arrumar, porque... Senão o bicho pega, galera Vamos lá! Mas antes eu vou fazer uma coisa, galera Antes de buscar as nossas aves Eu vou engravidar da Rapper Queen novamente Porque eu quero ter um exército de Rapper Queen E depois eu posso acabar evoluindo eles, tá bom? Olha ali ó, está vendo ó A minha outra Rapper Queen está ali Bem fortinha, ó Receifeiro E agora eu vou engravidar de mais uma Cara, vocês gostaram quando eu engravidar da Rapper Queen, cara Então vamos engravidar de novo aqui, ó Pô, cara! De novo, cara! Lá foi! Segura, segura Eu tinha semente aqui Vamos lá, hein? Engravido, ó Pegou não Ai Um tapa não é gostosa Pegou Eita! É agora! E... Foi! Me ajuda aqui, pô Nossa, cara Engravidei Que sinistro Tchau, Rapper Queen Tchau, Rapper Queen Tchau, tchau Que da hora, cara Esse mod é incrível, velho Insano É... Pronto Agora sim Uma hora e vinte minutos Eu vou ter o filhotinho É o tempo que eu vou lá Domar os... Os... Os pterododontes que eu falei pra vocês E depois Eu volto aqui Pra ter o filhotinho aqui na base Ainda neste vídeo, ok? Então assiste o vídeo até o final, galera Velho Eu tô muito feliz Eu tô te perto de chegar nos 400 mil inscritos aí, galera Eu queria agradecer A todos vocês aí Que estão me ajudando A chegar nos 400 mil inscritos Vocês que me ajudaram até aqui Muito obrigado Eu sou... Eu vou ser grato eternamente A todos vocês, galera Muito obrigado mesmo, tá? E se você ainda não me ajudou Se inscreva aí, cara Me ajude Pois eu vou ficar muito feliz mesmo, velho De você me ajudar, tá bom? Vamos lá Deixa eu colocar essa carne aqui Pro nosso gigão Cara, 400 mil inscritos Quem diria, hein, galera? Rodrigo Recifiche E nós chegamos Completamos Três anos de canal, galera Eu passei batido, galera Dia 15 de fevereiro É... A gente completou Três anos de canal, velho Muito tempo, hein? É verdade Muito tempo Vamos ver se nesse terceiro ano Vai ser melhor pra gente aí A gente vai conseguir Decolar esse canal De uma vez por todas, né? Vamos tirar esse hemantícola aqui Vamos colocar lá no seu respectivo local Eu não vou com a mantícola Porque eu acho ela um pouco lenta Eu quero ir com o Pteranodonte, galera Então eu vou lá E vou atrás Com o Pteranodonte Atrás de mais Pteranodonte, né? Faz sentido, não faz? Não Vamos colocar aqui, ó Ótimo Tinha um paddock livrinho Vamos lá E lá vamos nós Eita Olha a velocidade desse Pteranodonte, velho Olha a velocidade Aqui a gente consegue cruzar o mapa inteiro Com muita facilidade, velho Ó Já cheguei aqui Onde tava a casa da selvagem Onde a selvagem morreu E eu consegui matar a selvagem aqui, galera Se você não viu, cara Assiste o vídeo aí Acho que foi o episódio anterior Que saiu, cara Assiste aí Você tá aparecendo na tela aí, beleza? Vamos lá, cara Vamos lá Que agora o bicho vai pegar Galera O meu padrasto Xande Rios Tá com um canal de Ark Também muito legal, cara Ele tá postando uns vídeos lá E tá Tá animado Gravando vários vídeos Vários vídeos diferentes De celular De Ark também Muitos de coisas Então Se você quer ajudá-lo, galera E me ajudar também Se inscreve no canal dele Aí você tá aparecendo na tela aí Xande Rios Vai lá e comente no último vídeo Vim pelo canal Rodrigo Race Fish Beleza? Que é isso aí Vamos lá Cara Cadê? Vamos procurar Pteranodonte Galera Eu já vou no lugar Onde tem vários Pteranodonte Ela fala pra você Galera Encontrei Alguns Pteranodonte Aqui Tá Eles já estão voando Ai, cara Cadê minha arma, velho? Eles estão voando Muito rápido, galera Não vou conseguir alcançar Desse jeito, cara Como é que é? Ali, ali, ali Ah Tem que recarregar ainda Não Ai, não, galera Não, não, não Não posso perder Esse Pteranodonte, velho Tô rodando aqui Um bom tempo Estava tudo agrupado Aqui Ali, um Vamos pegar Esse Pteranodonte, cara Cadê? Toma Acertei Nossa Uh Olha a distância Que eu derrubei ele Cara Eu vou pegar logo aqui, galera Porque se eu for Derrubar todos É Cadê ele, velho? Nossa Eu já perdi o Pteranodonte, galera Não acredito nisso, velho Cara Cadê o Pteranodonte, galera Que eu derrubei? Nossa, velho Perdi, galera Perdi Ó Ele tava ali assim Mais ou menos Não foi Aqui Achei, 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 achei Vamos ver se eu tenho Uma carninha aqui Pra dar pra ele Vou levar Ai, não tenho nem carne, velho Eu tenho que levar Volta aqui, volta aqui Isso Pera Monta Vamos pegar aqui A carninha de De mamute Foi Já foi Já foi, cara Uma batida só Já derrubei Vamos esperar um tempinho Opa, 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 opa Opa, opa, opa Que é aquilo Ali, ali, ali Achei, achei, achei Achei dois, galera Achei mais dois Maravilha, cara É você Tem três Um Vai, vai Acertei um O outro ali em cima Errei Ele tá muito longe, galera Eu acho Mas vou tentar derrubar logo ele ali Melhor Derrubei E tem outro ali, ó Nossa Uh Põe aí, ó Aquela música de De mitagem Põe a música de mitagem, produção Olha, eu voltei a botar a foto Pra Pra congelar, ó Haha, moleque Cara, que demais, velho Que demais Agora, cara Opa, deixa eu acabar com os carnotauros logo aqui, né Só pra não dar ruim Tem alguns carnotauros Véi, agora cadê o piteiro, véi Galera, sempre Ah, véi Olha que esse bicho tava aqui, véi Eu acho que eles mataram o piteiro do norte, galera Mataram, véi Ah, e o tirano Cara, em falar disso Eu não domei nem o tirano ainda, galera Eu gosto muito De ir o tirano, véi Eu acho que já tá na hora De conseguir domar um deles, né Não parei ainda pra domar Deixa eu ver, galera Ó, eu derrubei o tirano O piteiro do norte aqui é assim, galera Vamos ver se eu encontro Cadê, cara Aqui, achei Pô, não acredito, véi Ele não morreu Vamos lá Aqui Vamos dar carne pra todos, véi Deixa eu ver Vou botar metade só, véi Cinco carnes Ah, não Não, véi Aí, foi Boa Eu acho que cinco carnes, galera Já dá pra domar Vamos lá Vou atrás dos outros logo aqui também Não, vou esperar o daqui levantar É melhor É melhor levar um por um Do que perder todos Boa Mais um Que maravilha, cara Isso é bom demais, né, cara Tá bom demais Aí, ó Pronto Vamos atrás dos outros que eu derrubei agora, véi Eu derrubei um por aqui, não foi, galera Ó, tem mais um voando ali Já vou derrubar ele também O negócio é assim, fio É sem perder tempo Derrubar todos Qual encontrar? Encontrei Já era Foi Cara, eu derrubei três aqui, galera Eu tenho que encontrar todos os três, véi Só que esse pitilandodonte aqui é muito rápido, véi Deixa eu ver se eu encontro Foi por aqui Não foi, família Vê se vocês veem comigo aí, hein Cara, agora Ali Achei dois Achei dois Ai, não, cara Tem algum bicho tacando ali Não, fio Toma aí, ó Matou? Nossa Não matou, galera Foi muita sorte agora, véi Esse da Eldon Não matou, galera Foi muita sorte Deixa eu derrubar lá Aquela gentavos ali também Pra não atrapalhar Cadê? Cinco Boa Eu acho que já tá bom, galera Quatro já dá pra encher Eu acho que aquela gentavos também Eu já vou levar Mesmo sendo fraca Eu não vi o nível ainda Já dá pra levar, né, cara? A gente tinha o nosso aviário Foi um aviário ainda Que eu vou Provisório, galera Vou melhorar aquele aviário Eu só fiz porque Eu prometi pra vocês, né, véi Então eu tenho que fazer Tudo que eu prometo aqui Eu cumpro Vocês sabem disso Vamos lá, hein Vamos lá, galera Vamos lá, galera Opa Véi, eu tô com medo Tem mais algum aqui? Não, não Não tem nenhum bicho que Olha, eu vou domar Essa gentavos também Nível com 85 Vou domar Só pra encher meu aviário, galera Não tô nem aí, véi Assim que encher Aí vai ficar da hora Já tem uns cinco aves Mas O meu pteranodonte ainda, né, galera? Isso Ó A gentavos já domou, véi Isso aqui Só que eu vou levar Os pteranodontes Na Na pokebola Ah Mas eu posso usar o teleporte Que boa Vou levar só um pteranodonte Na pokebola O resto vai tudo O resto vai voando Que eu não trouxe pokebola Pra todo mundo, não Vamos esperar aqui agora Opa Oxi Cara Eu botei Ah, na hora que eu dei carne Pro da Eodon, véi Ah, mas já tá aqui, né, galera? Vou levar ele Da Eodon É bom pra curar Quer ver, galera? Ativar a cura passiva Ele cura todos os dinossauros Que tiverem feridos Ao meu redor Eu vou deixar Eu acho que vou levar todos Na Com O teleporte, galera Acho que vai ser melhor Do que eu ir voando Vamos esperar aqui agora Prontinho, galera Demorou um pouquinho Mas foi Agora vou me teletransportar Pra casa É o único jeito Porque senão não vai dar Pra levar tudo, galera Beleza? Vamos levar pra casa agora Véi Tem bastante ar Pra botar no meu aviário Prontinho Voltei já E como eu tava falando Pra vocês Oxi Como eu tava falando Pra vocês, galera É... Eu... Pera aí Eu vou soltar logo Esses bichos lá dentro É melhor Eu ainda vou esperar Ainda desse vídeo Pra ter o filhotinho, galera Tá? Então Fica até o final aí Porque ainda não acabou Tem muita coisa Pra gente fazer aqui ainda, véi Eu gosto de fazer vídeos longos Assim, com bastante coisa Tá? Que a galera gosta mesmo, véi Vocês gostam Eu sei, galera Esse daqui eu vou deixar assim E o resto eu vou deixar voando Pra ficar bem legal, ó Oito Argentaves também Isso Vou ativar o modo... Ativar a movimentação livre De cá também Olha aí Agora sim O que é um aviário Sem aves dentro Não existe, né, galera? Não existe Tem que ter ave dentro Que... Maravilha Deixa eu ver Seis Mais um aqui Tem mais ainda, ó Vou colocar cela em todos, galera Ainda, tá? Não... Depois eu coloco Não vou colocar agora, não Mas... Eu vou deixar cela em todos Porque... Quando acontecer alguma coisa Já era Eu vou fazer outro aviário depois, galera Pra colocar... É... Os dragões Cats O dragão Mas vai ser um aviário grande mesmo, tá? Esse Daiodon Eu já tenho uma coisinha pra ele aqui Esse Daiodon Eu vou deixar ele Onde eu choco os ovos, galera Por quê? Às vezes os bebezinhos lá Ficam... Sem comida Eu acabo esquecendo E acaba morrendo Com esse Daiodon Isso não vai acontecer mais, tá? Porque ele vai recuperar a vida Dos dinossauros que tem por lá E... Pera aí, filho Pera aí, filhão Uma movimentação livre Isso Oxi Ativei o modo noturno, cara Desativa isso aí, cara Olha o modo noturno Que da hora, véi Pronto Desativei Vamos soltar o Daiodon lá dentro agora E vamos esperar pra... O nosso filhotinho nascer, né, cara? Nosso filhotinho de Rapper Queen É bem complexo De cuidar de bebezinho Rapper Queen, galera Quem já criou aí sabe Tá? Mas tem uma célula especialmente pra ele Eu vou até colocar esse Daiodon aqui no meio, véi Aqui assim Pronto Deixa eu ver Ativar a cura pra cima Só que pra ele curar Ele tem que ter bastante carne Então eu vou pegar um pouco de carne E vou colocar aqui pra ele, beleza? Vamos lá Prontinho, galera Já coloquei carne aqui Adoidado nesse... Nesse Daiodon Tá vendo? Ele tá com a vida baixa Porque ele tá recuperando Mas eu enchi o inventário dele de carne Então ele vai tá curando sempre Beleza? Agora já vou entrar aqui pro meu local Deixa eu ver só Eu dar uma olhadinha no Giga E já vou entrar ali Pra ter o meu filhotinho Olha isso Gigão tá com carne? Gigão tá com carne? Deixa eu ver Tá sem carne, cara Eu joguei algumas carnezinhas fora aqui, ó Que eu acho que acabei pegando demais, galera Deixa eu pegar aqui embaixo um pouquinho Eu, como eu farmei muita carne Não coube no inventário Oxi Não coube tudo no inventário do Daiodon Então eu joguei fora, galera Porque eu não vou ficar colocando em todos Eu vou colocar um mod pra... Que cuide dos filhotes Que é a Nani Vou baixar o mod da Nani E vou colocar alguns outros também Pra cuidar dos outros... Ah, já sei o que eu vou fazer, galera Pera aí Boa Pronto Agora tá na hora Agora tá na hora Acabou a enrolação Acabou a enrolação Vamos ter logo... Aqui é o paddock Onde eu tenho os filhotinhos de... De... Rapper Queen, galera Porque você sabe que o filhote de Rapper Queen Ele é bem brabíssimo, né, velho? Então... Tem que tomar muito cuidado com ele E... Ele pode fugir a qualquer momento Então por isso eu vou pegar umas carnes logo aqui Pra dar pra ele, né? E eu tenho que... E ainda tenho que tomar cuidado Pra eu não acabar morrendo, velho Porque ele pode me matar ainda De tão forte que ele é, tá? Vamos lá Vamos ficar aqui, ó Pronto É agora Só esperar o filhotinho nascer É agora, galera Demorou, mas foi, hein? É... Sete Cinco Três Ui, o que acontece? Um e... Vamos ver E vai nascer Vai nascer Foi Eita Corre, corre Pega, 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 pega Cadê ele? Aqui, 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 ó Tomei posse Boa Da comida Sexo indeterminado, galera Ele não tem sexo determinado Olha isso Cuidado aqui agora Ai, ai, cuidado Ele é bem brabo, galera Calma Calma, rapaz Para com isso Para, para, para Para de me bater Bora Para de me bater, moço Ele não segue, não, galera De jeito nenhum Ele é desobediente, ó É desobediente você, hein, rapaz Boa Peraí que eu vou dar chicotada nele Bora Já vai nascer apoiando Já vai nascer apoiando, ó Toma, rapaz Tome modo Tome modo, rapaz Aê Agora quietou, hein Pera Deixa eu dar comida para você, rapaz Ele já comeu, velho Tem que tomar cuidado, galera Você não pode acabar morrendo, ó Ele come bem rápido E cresce muito rápido Desce daí Bora Desce daí Pera, pera Velho, da próxima vez Eu vou fazer um lugar mais apertado, galera Porque olha o tamanho disso aqui, velho Ele vai ficar correndo Até que horas? Bora, filho Para aí Para aí, meu pai Para Para aí, seu fugitivo Fora Olha aí, ó Estou colocando carne para ele aqui, galera Quando ele aproximar, eu dou mais, ó Ele está comendo muito Ele está comendo bastante, ó Deixa eu comer, cara Deixa eu comer Que é bom que ele fica bem fortinho, rápido Mas não me bateram, né, cara Ele nasceu nível 158, galera Muito bom mesmo, ó Incrível, velho Quer ver o filhotinho crescido? Quer ver o filhotinho? Eu vou levar os dois Rapper Queen No próximo episódio Para caçar juntos Vou esperar para fazer o próximo episódio Até eles chegarem à fase adulta Se vocês quiserem Eu posso fazer isso Vou levar os dois para caçar Ao mesmo tempo Mas Se você quer o próximo episódio De Ark Evolution Comente aqui embaixo Quero um novo episódio Se inscreva no canal Porque se esse vídeo tiver muita inscrição Eu vou fazer a parte 2, tá bom? Porque a galera está devagar Não está deixando o like Eu estou botando a meta 2 mil likes Não está chegando Então, galera Se continuar assim Eu vou ter que parar Com a série de Ark Evolution, galera E eu não quero Eu quero chegar a um milhão de inscritos Com essa série de Ark Evolution A todo vapor, hein? Então Se inscreva Falou Até as próximas E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí